Já pensou em organizar o seu evento sem sair de casa e apenas com um clique? A AN Entretenimento traz para você essa possibilidade. Somos uma startup vocacionada em assessoria de todo tipo de eventos, desde aniversários, casamentos, festas infantis, graduações, entre outros. Trazemos opções de serviços de catering, decoração, dança, MC, coquetéis. Procuramos oferecer uma combinação de qualidade, bom gosto e preços super acessíveis. E tudo isso em um único lugar. E como seria pouco para o nosso público se não oferecêssemos uma mais-valia para os nossos serviços? Da necessidade de trazer mais acessibilidade, praticidade e menos estresse, surgiu a ideia de torná-lo online. Acessível a todo momento e em todo lugar. A AN Entretenimento dispõe de um aplicativo web onde poderás fazer as suas compras e criar o seu próprio evento online. A website foi criada pensando no seu estilo de vida e na sua posição financeira. Hoje em dia, gastar tempo é gastar dinheiro. Faça já sua subscrição na plataforma e habilite-se a ganhar os nossos serviços com os preços mais baixos do mercado e com a qualidade e nível de detalhe que você deseja para tornar o seu evento inesquecível. Dentro da plataforma, dispõe de todos os nossos serviços com apenas um clique, podendo efetuar o pagamento com o seu cartão de crédito, conta móvel ou o M-Pesa. Nota! Ao efetuar o pagamento de 3 ou mais serviços, habilite-se a ganhar diversos descontos de 5% a 10% dos serviços adquiridos. O nosso serviço Pouco Pouco. Todos os membros têm acesso a uma conta pessoal dentro da plataforma que lhe dá a chance de organizar o seu evento pouco a pouco de acordo com a sua posição financeira.